O Ministério do Meio Ambiente lançou o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, Sinaflor. O sistema vai permitir um melhor controle e fiscalização de produtos florestais como madeira e carvão e orientar políticas públicas de gestão dos recursos naturais. Eu gostaria de chamar também para apresentar um breve comentário a diretora de uso sustentável da Biodiversidade e Florestas, senhora Ana Alice de Marques. Boa tarde a todos. Acho que é muito importante realmente o registro dos servidores sobre o trabalho que foi desenvolvido até hoje, Sinaflor, eu considero essa cerimônia quase como um batizado, mas a semente começou realmente na Lei Florestal, que fez essa previsão, estabeleceu do sistema integrado de controle da origem da madeira. E, ao longo desses anos, desses quatro anos, essa gestão não estava presente, mas a gente, quando chegou aqui, percebeu a luta e a luta para realmente implementar esses sistemas. E hoje a gente tem realmente esse marco aqui nessa cerimônia, que começou em janeiro, a implantação, primeiro em Roraima, e vai se estender ao longo de todo o ano, até 31 de dezembro, quando a gente almeja que realmente todos os estados estejam com o sistema implementado. Eu acho que, rapidamente, só vou colocar três pontos básicos que eu considero importantes em relação ao sistema. O primeiro em relação ao empreendedor, porque o empreendedor, na verdade, ele vai fazer uma parte muito importante da implementação desse sistema. Todas as informações básicas serão dadas para o empreendedor, será autodeclaratório. O que vai acontecer com isso? O que representa? Representa agilidade na emissão dessas autorizações e, ao mesmo tempo, deixar claro, porque o empreendedor vai poder acompanhar o seu projeto desde o início até o final. Tudo por um sistema online, gratuito, colocado, disponibilizado pelo site do Ibama. Em relação aos estados, os estados vão ganhar um sistema, um sistema robusto, um sistema bem estruturado, com uma arquitetura inteligente, em que hoje a maior parte dos estados não possuem sistemas. A maior parte dos estados, os processos são manuais, os processos, os dados são colocados manualmente em relação às informações que são coletadas, que são postas pelos projetos, pelos empreendedores, produtores ou propriedades rurais. E eles terão qual a função? Na verdade, os técnicos dos estados irão fiscalizar. Fiscalizar, não. Eles irão acompanhar o desenvolvimento desses projetos. Então, o estado ganha muito, vai ganhar muito com a sua gestão florestal, gestão dos recursos naturais nas suas áreas. E, ao mesmo tempo, o que o estado vai ter? O estado vai ter um retrato também dessa gestão e ter esses recursos em todos os processos que entrarem pelo sistema. E a união? Bem, a união... Fazer uma analogia do sistema, eu diria que o sistema é quase que um quebra-cabeça. No final, quando tivermos as 27 peças, 27 estados, todos com o sistema implementado, com o Sinaflor implementar, nós teremos um retrato, um retrato da gestão florestal do país. E o que poderíamos fazer com isso? O que o IBAMA, o que o Ministério do Ambiente vai poder trabalhar? Trabalhar com políticas públicas bem direcionadas, com objetivos bem trabalhados e com uma visão da realidade, das informações, de todos os dados que nós podemos ter. Não só pela transparência, não só o uso como gestão, não só o uso para fiscalização, mas o uso realmente de conservação dos nossos recursos naturais. Eu acho que é um sistema... O Sinaflor é um ganho, é um ganho para o país, é um ganho para todos. E eu acho que estamos aqui hoje chutando, o passo inicial que já foi dado, nós vamos estruturar melhor, todo o IBAMA vai trabalhar, vai cooperar, a cooperação não vai ser só dos estados, da União, a equipe trabalha muito e vai continuar trabalhando, os recursos nós estamos também obtendo, e nós temos certeza de que no final o que nós teremos será um sistema utilizado, um sistema importante para o país. Eu vou passar a palavra novamente para a presidente, que fará uma apresentação agora. Obrigada a todos. Desculpe, é o para o ministro. O próprio ministro está pedindo a apresentação. A primeira apresentação não é a primeira. A apresentação é a primeira. Gente, não sei se tem lugar para a mesa, mas se alguém da mesa estiver com dificuldade, pode vir aqui para a plateia. Vamos lá, podemos começar? Vamos lá, Fernanda. As primeiras colocações, em relação à própria base legal do Sinaflor, é uma previsão no artigo 35 da Lei Florestal, que prevê um sistema nacional de controle da origem da madeira. E no parágrafo desse mesmo artigo fala especificamente do documento de origem florestal do DOF, que tudo tem que ser integrado a esse sistema nacional. Qual é a lógica do Sinaflor, gente? O DOF, que é o sistema atual, ele controla, você coloca os créditos e ele controla todo o transporte a partir da aprovação do projeto. Com o Sinaflor, a gente quer passar a controlar realmente o que o nome diz, a origem. O que é a origem? Voltar lá para a aprovação do projeto. Esse é o grande avanço do sistema. Ele passa a ser eletrônico desde a concepção do plano de manejo, desde a concepção do pedido de autorização de supressão vegetal. A instrução normativa de 2014, que regulamenta o Sinaflor, é uma instrução normativa do IBAMA. Ele fala que a finalidade é controlar a origem da madeira, do carvão e de outros produtos e subprodutos florestais. Essa mesma instrução normativa, apesar de ser 2014, a gente ajustou a questão de prazo. Hoje está estabelecido por instrução normativa do IBAMA que o ano de implantação do Sinaflor é este ano agora. Então, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2017, é o ano de implantação. Nós estamos com as equipes indo para os estados e fazendo estado a estado esse processo de ensinar como usar o Sinaflor para se apropriar bem do sistema. E a equipe do IBAMA também acompanha toda a integração dos dados estaduais no sistema antes de ir embora. Então, ficamos cerca de três semanas em cada estado, com nossa equipe, para poder fazer a implantação. O que o sistema dá? A primeira questão é a questão de segurança. Vamos lá, Fernanda. Ele trabalha com a finalidade da maior segurança no acesso ao usuário, redução do número de fraudes, identificação do usuário o tempo todo. Então, o responsável técnico pelo plano de manejo está identificado, o gestor estadual que trabalha na aprovação daquele projeto fica identificado, vai para a serraria, está identificado. Então, o processo da extração do plano de manejo até o produto final, você vai ter uma marcação eletrônica de tudo o que aconteceu. No caso de plano de manejo, tora a tora. É um sistema que une o sistema do DOF internamente, o sistema do CTF, o Cadastro Técnico Federal. O Cadastro Técnico Federal é o sistema mãe do IBAMA, onde tem o registro de todos os outros sistemas, e une também os dados do CAR. O primeiro movimento do Sinaflor é pegar os dados da propriedade onde está ocorrendo o plano de manejo, onde está ocorrendo a exploração florestal, e puxar para o sistema. Então, ele já trabalha... O primeiro passo dele já é pegar os dados do CAR. É um banco de dados centralizado, ele vai ser nacional, todos os estados vão ter que estar integrados, os estados que têm sistema próprio vão ter que adaptar seus sistemas para estarem plenamente integrados. Mas é um sistema que admite peculiaridades. Então, como ele é modular, em determinados estados, se o órgão ambiental estadual decidir que quer controlar determinado fator a mais, a gente pode adaptar um módulo a mais no Sinaflor para o estado fazer aquele controle. Então, o sistema pode ser ajustado estado a estado, desde que mantido o controle básico que a gente faz da exploração florestal. Como é que é o sistema hoje? Você tem um processo de autorização da supressão na maior parte dos estados, todo em papel. Pode ir, Fernanda. Você não tem o controle em regra, o controle eletrônico. Você gera, a partir daquele papel, uma volumetria de madeira e vai para a questão dos serrarias e todo o transporte até o produto final. Vamos para o próximo. Aqui. Toda essa parte de aprovação de projeto, ela fica, em regra, fora do sistema eletrônico. E você vai, hoje, colocar no DOF, a partir do órgão ambiental estadual, o órgão ambiental estadual dá quase a totalidade das autorizações de supressão vegetal, as aprovações de plano de manejo. O IBAMA só faz isso em determinados casos. O IBAMA trabalha com planos de manejo em UCs federais e autoriza a supressão de vegetação nos seus licenciamentos. Mas, em regra, quem faz a autorização de supressão de vegetação é o órgão ambiental estadual. O que ocorre hoje? Ocorre que tudo é feito fora do sistema. Essa parte inicial da origem mesmo está fora. O plano de manejo, o responsável técnico, tudo isso está fora. Por erro de estimativa, em determinados casos, por fraude, um monte de problemas que podem ser gerados exatamente quando você passa do papel para o sistema eletrônico. Como você, com o Sinaflor, antecipa aquele volume de madeira aprovada, é ele que vai transitar no sistema. Não tem lançamento manual mais. Por isso que eu falo que você retorna realmente à origem, à concepção, ao pedido de supressão, à concepção do plano de manejo. Vamos lá. Aqui com o Sinaflor, você quer assumir, André? Vamos lá? Já estou? Então, vamos lá. O André é um dos pais aqui. Nós temos vários pais do Sinaflor aqui no Ibama. Está uma turminha de uma meia dúzia super produtiva. E o coordenador geral aqui é o André. Vamos lá. Está bom. Bom, boa tarde. O Sinaflor, ele foi pensado principalmente nesses quatro processos. O processo de integração com o CAR. Então, ele vem totalmente integrado com o CAR. Pode passar. Pode passar. Aí já é um exemplo de um imóvel rural dentro do Sinaflor. O Sinaflor, pelo próprio CPF, já puxa as informações do imóvel rural e lança as informações de supressão de vegetação. Lá no cantinho já mostra. Esse é um dado real. Já é uma autorização que foi emitida no estado de Roraima, trazendo as informações de supressão à área ali, 372 hectares. É um dado real de uma autorização que foi emitida recentemente. Próximo. Tentei fazer toda a apresentação com dados reais já. As primeiras três autorizações já foram emitidas no estado de Roraima. Próximo. O projeto técnico é o próximo processo. Um ator que não aparecia no processo, ele começa a aparecer, que é o responsável técnico, é o engenheiro, é o consultor. Ele aparece no processo próximo. Ele tem um módulo específico, ele tem um Sinaflor próprio. Cada linha daquela é um projeto. Cada empreendedor vincula o seu projeto a um consultor. E esse projeto aparece no módulo específico, no controle de demandas do responsável técnico. Para ele acessar cada pontinho daquele, volto só um pouquinho, para ele acessar cada pontinho daquele, é necessário que ele insira a sua anotação de responsabilidade técnica para acessar o projeto técnico específico. E para que ele se desvincule, ele precisa mandar para nós também a baixa da anotação de responsabilidade técnica. Próximo. E aí são informações técnicas que eles nos enviam. Esse é um exemplo de uma das fazendas que teve uma autorização de supressão. é o uso do solo da propriedade, mostrando qual é a área que vai ser desmatada. É um dado real que já veio dentro do sistema. Próximo. Esse é um plano de exploração de uma das fazendas também que foi autorizado. Lá tem todo o detalhamento do que vai acontecer, qual vai ser a estratégia de extração, de corte. Vai estar tudo em um projeto que está dentro do sistema. Esse é um exemplo. É um projeto do sistema, é um dado real. e esse é um dados de inventário florestal. Gente, só atrapalhar o André. Os projetos ficam todos no sistema de forma transparente. Chama a atenção para isso. Toda a entrada do que vai ser feito fica no sistema. Então, isso permite controle total do que está acontecendo. E aí é um exemplo de uma tabela de inventário florestal de um dos projetos que foi autorizado. dados de todas as espécies. Os senhores imaginam, de todas as autorizações do Brasil inteiro, a gente ter dados de todas as espécies com esse grau de detalhamento dentro do sistema. Próximo. E aí, mostrando aquela tabela em upload dentro do sistema, ela entra em formato de, por tora, por árvore, por indivíduo. E cada indivíduo desse tem um par de coordenadas. A gente sabe onde está cada árvore dessa aí no inventário. Próximo. E aí é o exemplo lá que traz as informações da propriedade e a área solicitada para uso alternativo do solo. É a parte verdinha que foi pedida a supressão de vegetação. Próximo. É um caso real. Esse dado, pelo projeto técnico, feito pelo consultor, é encaminhado para o órgão ambiental. O órgão ambiental dispõe de ferramentas também que são eletrônicas de análise e de vistoria. Então, a gente vai ter toda a análise eletrônica, todo o dado de vistoria também eletrônico disponível no sistema, até a emissão dentro do órgão ambiental, próximo da autorização de exploração florestal, que é essa daí. Próximo. Uma vez emitida a autorização, então a autorização foi emitida, como é que funciona hoje? Essa autorização é cadastrada manualmente hoje, direto dentro do sistema DOF. E é um volume muito grande que está ali disponível para ser comercializado. No caso do Sinaflor, essa autorização vai ser uma expectativa de crédito. Por quê? Próximo. Porque o responsável técnico, próximo, ele declara o corte de cada árvore daquela que vai ser explorada. Então, se lá no inventário, por exemplo, a gente teve um erro de amostragem de altura, que é muito comum, ele vai poder ser corrigido aqui, depois que a árvore for cortada, ele vai ser medido e vai ser lançado o volume real daquela árvore. Então, a gente espera reduzir a quantidade de créditos de madeira hoje disponíveis dentro do sistema. Próximo. E aí, uma vez declarado o corte, aí é o elo de ligação com o DOF. Então, o responsável técnico declara, o empreendedor declara o corte, esse volume vai diretamente para o DOF, eletronicamente, próximo, que cai em toda a cadeia produtiva até o destino final. Próximo. E aí, a gente tem transparência de todo esse fluxo, de toda essa cadeia. Próximo. Aqui é um exemplo, no caso real também, por onde passou um processo que foi autorizado no estado de Roraima, as pessoas que fizeram a ação, o status de cada ação e o despacho daquela ação, o que foi feito. Próximo. E aqui são as três primeiras autorizações de Roraima. A gente imagina essa parte de relatórios com 1.500 autorizações, você consegue baixar ela em Excel e trabalhar o dado da forma que você quiser. Então, toda a parte de relatório disponível, ali do lado está mostrando, relatório de empreendimento, relatório de licença e uso de manejo, lista todas as autorizações, lista todos os projetos e os próximos módulos de reposição e recuperação de área degradada que estão por vir. Gente, a gente está chamando de marcação eletrônica, não é uma marcação física na Tora, porque em cada passo do sistema vai ganhando um código. Então, quando chega lá no final do produto, você consegue voltar para trás e ver toda a marcação do que aconteceu. Você sabe o gestor estadual que aprovou, você sabe o responsável técnico e você sabe que veio do plano de manejo X, em Rondônia, e que era a árvore na coordenada tal. Então, é um sistema que vai marcando no próprio Sinaflor, a madeira vai ganhando números e você faz um sistema de marcação eletrônica da origem. E aí, mostrando um pouco dos módulos do Sinaflor, o Sinaflor tem o módulo de administração que concede os perfis, de integração com o CAR, de empreendimentos que faz o cadastro de todos os empreendimentos de base florestal, de própria emissão de autorização de exploração, um de responsável técnico, que eu comentei já aqui, o documento de origem florestal é um dos módulos do Sinaflor, então ele deixa de ser um sistema próprio e passa a ser um dos módulos do Sinaflor. E dois outros módulos que a gente vai lançar, já estão homologados, de recuperação de área degradada e reposição florestal, também com cadastro, georreferenciamento desses plantios, também vão estar no Sinaflor. Um painel de acompanhamento, que é o módulo interno, onde transitam todos esses processos. Próximo. E aqui eu já passo para a presidente. Muito obrigado. É só uma síntese das vantagens. Então, a vantagem, controle de toda a cadeia produtiva. O ministro gosta de chamar a atenção também para a questão de facilitar e padronizar a própria aprovação dos projetos. Isso vai ganhar agilidade também. Quer dizer, você vai ter um padrão de aprovação de projetos em nível nacional, todo no sistema, elimina exigências desnecessárias que ocorrem hoje. A possibilidade de conhecer o desmatamento real com o sistema todo implantado, os estados todos integrados. O que estiver fora do Sinaflor vai ser considerado madeira ilegal, porque ele pega não só o manejo, como as ASVs, as autorizações de supressão. Então, o pressuposto da madeira que não tenha o registro no Sinaflor é ilegalidade. Então, a gente vai passar a conhecer esse número que a gente não tem hoje. Maior segurança na questão dos créditos de madeira e a possibilidade de relatórios gerenciais para subsidiar a fiscalização. Ele é um sistema que ajuda a fiscalização, mas é um sistema de gestão e de fiscalização ao mesmo tempo. Acho que é a questão do cronograma, que alguns dos estados vão estar curiosos. A gente tem Roraima implantado em produção, Maranhão está implantado, mas ainda não está em produção. Eu já soube que o secretário está presente, a gente vai conversar com ele sobre essa questão da entrada em produção. O pessoal já está em Rondônia hoje, vai começar a fazer o curso a partir de amanhã e no Acre daqui a 15 dias. O previsto, então, é Amapá, Acre, Rondônia e Amazonas, os próximos, Pará, Tocantins e Mato Grosso, na Amazônia. Eles têm sistema próprio, então, a gente vai trabalhar com integração, eles vão integrar o sistema deles. Depois, vamos para o Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nessa ordem. A ideia é que até dezembro a gente tenha completado todo, seja a implantação do sistema, seja a integração do Sinaflora aos sistemas estaduais de quem tem esse sistema. A gente já tem esse mapeamento de quais são os estados que vão ser a integração, quais vão ser a implantação. e a equipe vai viajar o ano inteiro para fazer esse apoio técnico. São cerca de seis pessoas que vão passar o ano na estrada para fazer essa integração do Sinaflora em nível nacional. Acho que era isso, basicamente. Obrigada. Foi ótimo. Alô, um, dois, três. Eu gostaria de registrar a presença de algumas autoridades aqui presentes no nosso evento. o presidente do ICMB, o Ricardo Swavinski, o secretário de Articulação Institucional do MMA, o secretário do Estado de Meio Ambiente do Pará, o secretário de Meio Ambiente de Recursos Hídricos do Piauí, o presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o presidente da ANAMA, Rogério Menezes, o representante da CONAMA, Luiz Henrique Souza de Carvalho. Convidamos agora o senhor ministro do Estado do Meio Ambiente, senhor Sarney Filho. É com grande satisfação que mostramos hoje, entregamos à sociedade os melhores instrumentos previstos no Código Florestal. Com o Sinaflor, respondemos ao que foi estabelecido pela nova lei florestal, isto é, que o controle da origem de produtos e subprodutos florestais inclua um sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do CISNAMA. Assim, coube ao IBAMA a função de fornecer uma solução de TI aos estados que não têm sistema próprio e de estabelecer um prazo para a integração ao sistema nacional dos dados daqueles que já têm. E a solução desenvolvida traz importantes funcionalidades que serão detalhadas, ou que já foram detalhadas, e quero destacar que o modo como a Sinaflor foi elaborada e será e está sendo implementado vai ao encontro dos eixos da nossa gestão no MMA. Parceria, qualidade técnica e transparência. A parceria com os estados e municípios é condição essencial para que a política ambiental seja bem-sucedida. Hoje, conforme já foi dito, há 23 acordos de cooperação técnicas assinados com os estados e tratativas com aqueles que ainda não fecharam o acordo. O IBAMA fará capacitação junto a cada um de forma a atender as particularidades locais. Não deixaremos ninguém desassistido para o uso do sistema. A integração das informações de imóveis rurais provenientes do sistema de cadastro ambiental rural e do ato declaratório ambiental com a informação da cadeia produtiva florestal rastreando a madeira desde as autorizações de exploração até o transporte com o DOF, o armazenamento, a industrialização e a exportação torna o Sinaflor uma peça fundamental para que essas ferramentas sejam bem aproveitadas em seu enorme potencial para a gestão ambiental. O Sinaflor permite o registro completo das informações relacionadas às autorizações de uso da flora, das áreas objeto de recuperação ambiental e de todo o fluxo de recursos florestais. Essas informações vinculadas aos dados dos empreendedores constantes do Cadastro Técnico Federal possibilitam a elaboração de diagnósticos do setor e a identificação de anomalias que direcionem a fiscalização, promovendo o fortalecimento institucional do IBAMA e dos demais entes do sistema relacionados à gestão florestal. Temos recebido com frequência no Ministério do Meio Ambiente representante dos madeireiros que nos dizem o quanto é importante separar o joio do trigo num setor que amadureceu ao longo das últimas décadas em direção à legalidade. Com a implantação do sistema e o georreferenciamento de todas as autorizações de supressão de vegetação em território nacional, será possível conhecer o desmatamento líquido, ou seja, subtrair do desmatamento total as áreas autorizadas e quantificar exatamente o desmatamento ilegal. Além disso, as ações de repressão aos ilícitos ambientais serão otimizadas. Os dados armazenados no Sinaflor ficarão disponíveis para acesso do IBAMA, dos órgãos estaduais de meio ambiente, dos órgãos de segurança pública e fazendária e do judiciário. Fui perguntado há pouco como seriam disponibilizados para a sociedade esses dados. E a orientação que eu dei à Sueli é que tudo aquilo que não seja proibido seja disponibilizado para o controle social da população. Transparência maior também será dada no âmbito das análises dos projetos. Os técnicos do IBAMA e dos órgãos estaduais terão prontamente disponibilizadas todas as informações suficientes para realizar análises e vistoria dos projetos, sendo norteados pelo sistema na aplicação de critérios específicos e objetivos. Trata-se de importante avanço na gestão florestal, pois reduz a subjetividade das avaliações, minimizando a possibilidade de falhas humanas e fraudes. O processo torna-se mais célere e organizado. Eu, tão logo cheguei aqui, pude conversar com algumas pessoas ligadas à produção de madeira certificada. E verifiquei o semblante de alegria desses produtores ou dessas entidades ligadas a esses produtores. Porque, conforme eu pude observar, e nessa visita que fiz a maioria dos estados da região amazônica, o desmatamento na Amazônia, ele é contido, até hoje, por comando e controle. Comando e controle, poder de polícia, é preciso que os órgãos de fiscalização estejam azeitados, estejam com condições, aparelhados, para poderem agir, para poderem não permitir que o desmatamento ilegal avance. Toda vez que falha o comando e controle, o desmatamento aumenta. Foi isso que aconteceu nos últimos dois anos. Os nossos órgãos de fiscalização estavam sem recursos e a crise política e financeira passou, àqueles ligados à ilegalidade, à impressão de que não tinha mais Estado, de que não tinha mais comando e controle. E isso, nós, nesses seis meses, conseguimos recompor. Recompomos financeiramente esses órgãos, é lógico que ainda precisa de muita coisa, nós apenas recompomos, nós precisamos ampliar, nós precisamos de mais pessoal, mais recursos, mas conseguimos recompor, conseguimos buscar recursos do fundo da Amazônia e, com a presença do Estado e com a participação mais ativa da sociedade civil organizada, nós conseguimos reverter essa tendência. há dois anos de crescimento do desmatamento, nós temos hoje dados seguros de que essa tendência do aumento do desmatamento na Amazônia foi revertida. Ou seja, nos últimos meses, o desmatamento caiu e vai continuar caindo, se depender das ações do governo. Mas, eu puxei esse assunto, não foi para falar sobre a queda do desmatamento, que é uma excelente notícia, e que, certamente, ela vai ter ainda dados técnicos mais precisos, para que a gente possa torná-los públicos de uma maneira oficial. Mas, para dizer que comando e controle é apenas uma vertente hoje extremamente necessária da contenção do desmatamento. Mas, aquilo que vai definitivamente moldar a sustentabilidade do desenvolvimento na Amazônia é a vertente de valorizarmos economicamente o bem ambiental. É explorarmos os bens ambientais de forma racional, de tal forma que a gente mantenha os serviços ambientais sendo prestados, mas, ao mesmo tempo, possa garantir uma melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram naquelas regiões. Nesse sentido, o manejo florestal talvez seja o mais rápido, o melhor e o que nós temos mais tecnologia para podermos oferecer nessa vertente da sustentabilidade. E, para que isso ocorra, é preciso que a gente mantenha sob controle, acabe, sufoque a ilegalidade. Eu visitei agora, no estado do Amazonas, um plano de manejo, um plano de manejo muito bem organizado, tanto que visitei áreas assim que faziam dez anos que eles tinham manejado e não tinha diferença de outras áreas intocadas da floresta. Também pude sentir que os trabalhadores tinham sua carteira de trabalho, tinham seu emprego, que a geração de energia era feita com o que sobrava da madeira, que, portanto, da biomassa, tudo dentro da legalidade, tudo muito bem feito. conversei com o prefeito da cidade, o prefeito feliz, o governador feliz, o povo feliz, porque ali tinha um empreendimento que estava gerando segurança, que estava gerando conforto e desenvolvimento, ao mesmo tempo que mantinha os serviços ambientais sendo prestados, tão necessários, hoje em dia, no mundo de aquecimento global. Então, para que a gente possa fortalecer essa vertente, é preciso acabar a ilegalidade do transporte, da extração da madeira na Amazônia. E esse, junto com o CAR, é um passo importantíssimo, talvez seja o passo mais importante que a gente está dando para mudar a visão de sustentabilidade e de desenvolvimento na Amazônia. Porque nós não podemos também pensar, como muitos dizem, um discurso conservador, mas um discurso que encontra eco, pensar em manter uma Amazônia intocada com mais de 25 milhões de pessoas morando nela e impondo a elas uma situação socioambiental que elas não merecem. Portanto, hoje nós temos que pensar no balizamento do desenvolvimento sustentável, que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo em que garanta a sustentabilidade. pois bem, parabéns a todos aqueles que fizeram o Sinaflor e vamos em frente, implementá-lo e vamos em frente com nossa política socioambiental, porque acredito que o Brasil tem um papel importante a desempenhar dentro desse jogo do aquecimento global de uma nova economia de baixo carbono. Passo importante, parabéns a todos e vamos em frente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto